O Fundo da Diversidade Cultural, inclusive, eu gerenciei quatro anos. Esse fundo pode ser feito repasses com recursos carimbados. É evidente que a gente vai ter que trabalhar para que isso aconteça. Eu tenho que fazer um protocolo de ajuste com o Nesco e repassar recursos para ele. Mas a finalidade do Fundo da Diversidade Cultural é essa. Então, obviamente, que eu posso desenvolver vários programas a partir desse fundo com um modelo de controle que é diferente do modelo que a gente vinha aplicando até agora. Convênio direto com o proponente é muito complicado. Isso, na verdade, eu olhei quase todos os ministérios. Meio ambiente, CEPIR, não existe. Direitos humanos, Ministério das Comunicações. Não é um modelo aplicável. E eu acho que dentro do governo federal a gente avançou muito nessa direção. Senão seria impossível fazer o que foi feito nos oito últimos anos do governo Lula. Então, isso já é uma coisa que a gente está estudando e que a gente vai aplicar como um modelo de gestão aqui. A outra coisa é a formação de servidores. São servidores muito jovens, na média de idade de vinte e poucos anos, que precisam ser mais amparados. Eu não diria nem que é uma questão de formação para o trabalho. É também. Mas imaginem vocês o que representa para um indivíduo desses ter uma pilha de processo na frente dele, vinte e três, vinte e quatro anos de idade, com medo, porque tem muitas vezes o tacão dos órgãos de controle indo do lado, sem sequer saber quem são as pessoas com as quais eles têm que administrar isso. Assim, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco de formação cultural também. As pessoas têm que ter o direito de conhecer a ponta, de saber o que está acontecendo, por que vieram para o Ministério da Cultura. Muitos deles vieram não para ser um agente administrativo, mas como qualquer um de nós, tem desejo de estar participando dos processos culturais. Poderia ter escolhido qualquer outro lugar para ter assento. Então, a gente está tentando montar uma linha de trabalho que garanta isso em algum nível. Nem que isso aconteça uma semana a cada ano, mas que as pessoas consigam entender o que é feito lá no Pão de Cultura, o que os griôs fazem, o que acontece dentro dos terreiros, o que acontece no Brasil. É injusto imaginar um sujeito desse sentado oito, nove, dez horas, batendo carimbo em um processo com a faixa etária que eles têm. Então, a gente assumiu um compromisso que não vai ser de um dia para a noite, mas é um compromisso que a própria ministra colocou de fazer com que isso avance. Vamos lá, pode passar. Bom, a gente tem aqui quatro itens nessa área que a gente considera importantes. Esse sistema de monitoramento é uma imposição, a gente vai ter que dar conta deles. Isso não é indicador, não é estatística, mas é, por exemplo, dizer que se os nossos programas de cidadania têm que ter representação em todos os estados da federação. Tem algumas áreas que, obviamente, são prioritárias para o governo federal, semi-área do Amazônia brasileira. A gente sabe que, no campo da cultura, as coisas não se comportam assim totalmente, mas a gente precisa ter mais economidade nas divisões orçamentárias, nas regiões, entre os vários grupos. Enfim, aí tem toda uma sistemática que está sendo montada. Estamos fazendo um acordo com a Transparência Brasil, inclusive, para que isso seja uma... Enfim, aquilo que a gente sempre desejou, tenha um máximo de informação pública. Para que as pessoas que não estão afeitas aos nossos programas possam saber como que os nossos recursos estão sendo aplicados na ponta. Essa realização de oficinas e palestras, a gente está agora finalizando esses processos, que tem uma coisa importante, a nossa preocupação com as redes. A grande parte hoje dos nossos projetos, especialmente os pontos de cultura, não se dá diretamente conveniado ao Ministério da Cultura. se dá através de convênios com estados e municípios. E aí existe toda uma preocupação. Como garantir o propósito do programa? Como garantir que nos processos de seleção haja o mínimo de observação, aquilo que a gente considera importante? Acho que, inclusive, vocês da Comissão Nacional de Ponto de Cultura podem nos ajudar muito nesse processo de definição. E aí existe uma reclamação muito grande, obviamente, das redes, que a gente precisa chegar mais com essas orientações. Não são orientações só programáticas, elas são políticas também. Então, fazer com que o legado do programa chegue é muito importante, e que possa fazer parte dos processos decisores desses gestores. Hoje, quando eu olho o mapa das redes, toda a equipe, existe uma pulverização muito grande, que é fundamental, mas muitas vezes, na ponta, se reclama disso. Eu viajo pelo Brasil, você sabe, ah, pelo prefeito, não sei o quê. E o caminho é um pouco esse, né? Então, a gente vai ter que organizar melhor esse processo aí. Pode entrar. Bom, essa parceria com o IPEA já está encaminhada, a gente está tentando, nesse primeiro momento, que são algumas demandas que a gente já tem aqui registradas, né? Primeiro, fazer uma tentativa de olhar as redes, o Programa Cultura Viva, agora, numa nova fase, tentando entender as contribuições também para áreas específicas, que isso é muito importante para a gente hoje, assim, nessas relações interministeriais. como é que os pontos, por exemplo, que têm ações voltadas para a infância, ou para a juventude, ou para a salvaguarda de patrimônio material, que trabalham, quais são essas tipologias, assim, que podem nos ajudar a, inclusive, definir programas diferentes, né? Se eu estou estabelecendo uma relação, por exemplo, com a Secretaria de Direitos Humanos na área de primeira infância, também levantar o legado que o programa tem nesses segmentos, vai fazer com que a gente consiga definir programas específicos com outro nível de recursos, e aí implica, por exemplo, infância a gente tem um acordo com o Unicef. A gente já está fazendo algumas iniciativas no sentido de promover fundos específicos para trabalhar a política de cultura para a infância. isso vai ser uma ação. Como teve anos, o negócio de Criança e Esperança foi no Unicef e depois passou a ser o Unesco. Então, existe uma série de propostas nesse sentido. Olhar como que isso tem sido tratado e não só ver a rede de pontos, mas os pontos que estão trabalhando com isso. Aqui, por exemplo, só os griots. A gente tem um monte de coisa. E tem outros tantos. Bola de meia. Tem um levantamento importantíssimo nessa área. A gente vai ter em outubro um seminário no Rio de Janeiro que está sendo organizado pela Carinha Scioli que vai tratar pela primeira vez de reunir essas pessoas. A Jaqueline está envolvida, né? E a gente está operando assim. Juventude... A Marjorie está aí? Não, está com problema de família. Ah, isso. Ela me mandou um e-mail. O marido dela está com problema com a mãe, né? Com problema de doença. A Marjorie está nos ajudando a estabelecer uma relação mais propositiva com a Secretaria Nacional de Juventude e com toda a experiência que se tem no trabalho com juventude a partir da rede de pontos de cultura. Isso vai merecer uma linha de fomento específica do Ministério. Então, nessas situações, a gente vai talvez ganhar em escala, mas também em profundidade. que é importante. E o IPEA vai nos ajudar a traçar um pouco isso a partir, não só dessas pesquisas que eles fizeram, mas de outros níveis de relação que a gente puder vir a estabelecer com as redes que já estão hoje colocadas e com outras também. Estamos propondo um grande programa de intercâmbio internacional que envolve a Funarte, envolve outras vinculadas, envolve várias organizações internacionais. Aí não é só o Reino Unido que já está colocado, é a África. Ontem a gente teve uma reunião inclusive sobre isso. São os países de língua portuguesa. O secretário executivo estava aqui e saiu. Vai falar. É ibero-americano. A gente está trabalhando, na verdade, agora com muitos editais conjuntos para fortalecer isso. Então, é a secretaria com a SAVE. Vai ter um novo aí que vai sair sobre conteúdos audiovisuais. Tem muita coisa que a gente está trabalhando com. Bibliotecas em áreas de terreiros e quilombos. A gente está fazendo junto com a Biblioteca Nacional. Já estamos há dois meses de trabalho com isso. Funarte. Estamos lançando um programa de arte e cidadania. como o IFAM. Estamos traçando um programa muito amplo de salvaguarda de patrimônio material. Com muito mais recursos do que vim recebendo até agora. Atendendo as especificidades do segmento. Então, na verdade, isso é um esforço mais político, eu diria, do que de recursos. Porque a gente está somando esforços institucionais. Pode passar. Bom.